Então, é, Fabião, essa questão do consultor aí, eu recebo muito, eu sou consultor, né? Um dos, no Brasil tem alguns consultores que criam produtos cosméticos, então hoje eu não sou ligado a nenhuma marca exclusiva, então legal, eu posso desenvolver linhas para a indústria farmacêutica, indústria cosmética, farmácia de manipulação, para o empreendedor que quer lançar um produto novo, e aí o pessoal me procura, primeira coisa, Fabião, eles assustam. Quanto? Tudo isso para fazer um produto? Não, mas você tem 20 anos aí formulando, você deve ter uma formulinha já pronta. É, escuto muito isso também. Cara, isso é muito comum e eu falo assim, olha, por mais que eu tenha a fórmula pronta, eu nunca vi uma fórmula encaixar do jeitinho que ela está estabilizada para um projeto de alguém. Sempre tem alguém que pega e fala, olha, essa fórmula, deixa eu experimentar, nossa, está muito bom, gostei. Ah, mas não dá para pôr uma vitamina E aqui? Cara, daí eu falo, ó, a gente pode pôr a vitamina E, mas aí eu vou ter que retestar o produto. Parece que eu estou me vendo aqui, viu? Vou ter que fazer um teste de estabilidade novo. Tá, então eu não preciso pôr vitamina E. Mas não dá para deixar um pouco mais da A e tem que colocar sílica, mais sequinho, aí tem que pôr sílica. E se eu pôr sílica, eu vou ter que testar de novo. Então assim, eu não trabalho com fórmula que a gente chama fórmula de gaveta, né, vulgarmente falando. É aquela fórmula pronta já, beleza. Então eu realmente, eu cobro caro porque as pessoas não veem que a gente tem um laboratório, temos pesquisadores, né, que custam caro, e a gente dedica horas e dias e meses e às vezes anos naquela formulação. Então não é barato fazer. Quem tem fórmula pronta, nada contra, porque aí que vem o terceirista. Aí eu gosto do terceirista, porque o terceirista, ele tem muitas fórmulas que podem ser compartilhadas, já prontas, estabilizadas, testes de segurança feitos. Cara, isso encurta o caminho do empreendedor. Eu falo, vai por esse caminho. E muitos vão, muitos vão, muitos olham e falam, pô, o dinheiro que eu ia pagar pro Lucas criar minha fórmula, eu consigo fazer o meu primeiro lote de um produto, eu mostro, é exatamente isso, faça isso. Mas minha dúvida, porque você é um dos caras que eu indico bastante. Quando eles, quando chega lá, eles aceitam a fórmula de gaveta pronta ou não? Esse é o ponto, viu? Eu acho que nesse assunto que você tocou, merece um aprofundamento tão relevante que é. Como eu recebo muitas pessoas fazendo consulta, eu vejo que no mercado, de fato, tem muitos consultores. O cara que é formulador, que entrega uma fórmula pronta e tal. Pessoas como você são raríssimas. 99% dos projetos que eu recebo de consultores, eles vêm completamente quadrados. A fórmula é instável, não tem o processo de produção, porque fórmula, cara, é que nem você vai fazer um bolo. Não adianta você colocar que você vai lá farinha, 250 gramas de, sei lá, açúcar, uma ladeira de condensado. Não é isso, tem o modo de preparo. Como é que você vai preparar aquilo? Cara, recebe tudo errado. Aí eu peço assim, escuta, me dá aí o seu teste de estabilidade. Não tem. Me dá o teste de desafio. Também não tem. Cadê o teste de segurança? Ainda não fizemos. Cara, você fez o quê? Você não tem nada, né? Você não tem nada. A estabilidade é o mínimo do mínimo do mínimo, né? O extra mínimo. Você quer ver outra coisa, cara, que eu vejo muito, consultor fazendo com matérias-primas que não tem disponibilidade. Cara, ó, tô entregando um projeto aqui pra uma moça de fora do Brasil. Então, pra chegar nela, a mercadoria demora dois meses. Você não acredita, cara. Foi todo o projeto feito com matérias-primas que demoram quatro a seis meses pra chegar. Esse é outro problema. Matou o projeto, cara. Esse é outro problema de fórmula de gaveta, que o terceirista já não tem esse problema. Se o terceirista me oferece uma fórmula, se você me oferece uma fórmula, obviamente você já tem o estoque daquelas matérias-primas. É verdade. Muitas vezes é isso mesmo. Então, o time é muito mais rápido, né? Então, só que tem situações que, dependendo do lançamento, o próprio projeto exige uma fórmula específica. Pela minha experiência, eu posso dizer pra você que qualquer valor que você cobre é barato. Porque se você fizer um projeto redondo, bem feito, preciso, cirúrgico, que vai funcionar, você vai dar pro seu cliente recorrência, cara. Porque a hora que a pessoa experimenta aquele produto, ele cria um impacto nela, ela vai usar o LTV, né? Tempo de vida, né? O tempo que o cliente vai comprar da marca, cara, paga 10 vezes.